Música De volta aqui no estúdio E quando a gente se depara com uma peça como essa aqui E de morrer, né? Pois é, hoje eu estou aqui tendo a honra de receber as meninas da Bebeg Que é a Bia e a Cami e que fazem essas coisas maravilhosas Gurias, o que é isso aqui? É lindo, né? Não, eu vou dizer pra vocês assim, ó A gente grava muitas matérias, mas eu não vi peças tão diferenciadas como as de vocês Realmente elas são super diferentes do que a gente costuma ver, não é? Ai, que bom escutar isso, né? É, essa é a intenção mesmo Pois é, vocês trabalham só com peles exóticas, Gurias? Atualmente sim, o nosso foco principal são peles exóticas Tá O moluro, o espirarucu, o salmão E agora, no início de outubro, a gente lançou a Bebeg Later Que daí é uma linha secundária Uma linha mais acessível, não é? É acessível só com couro e couro ecológico, né? Pra quem tem aquela necessidade, quer dar um presentinho, alguma coisa assim Claro Que a gente lançou essa linha também Que vem assim, ó Eu vi, elas não fizeram nada dessa segunda linha, não é? Mas ela tem tanto bom gosto quanto essa, não é, Gurias? Só que valores mais acessíveis Mais acessíveis A dedicação é a mesma pra escolher, né? As modelagens, enfim Mas a gente também não mistura Aquelas modelagens que são Que a gente trabalha com cores Claro Eu acho que não são as mesmas Sim, são peças totalmente diferentes Isso, totalmente diferentes Só que com o mesmo bom gosto, não é? O que que a gente tem aqui? Eu vou ter que mostrar uma por uma Porque isso aqui, gente É enlouquecedor Não, o que é isso aqui, Gurias? Fofa É muito fofa E olhem o que são as alças Que eu achei elas muito confortáveis As alças de vocês, não é? É leve, né? Não, isso aqui é um doce As bolsas de vocês São a pronta entrega Ou vocês fazem também por encomenda? Como é que funciona? A gente faz também sobre encomenda Hoje a gente tá trabalhando agora também Com showroom Dentro de Porto Alegre A loja física é em Caxias Gossinha, né? Isso E vocês trabalham com a Florenci Mix Que fica ali na Florenci Gartua Isso, já é uma lojista que revende Sim, é um ponto de venda E temos também um showroom Que também tá atendendo outras lojas multimásticas Outras multimásticas Ah, que bacana Aqui em Porto Alegre Onde é que é o showroom de vocês? As gurias Aquelas showroom Ah, que legal É ali na Silva Jardim Olhem essa aqui, gente Que linda Então a gente tem as cartelas de cores Que às vezes eu quero essa Essa modelagem Mas no pintor vermelho A gente consegue fazer isso Mas também tem a pronta entrega, não é? Sim A gente tem a nossa loja física em Caxias E a gente tem o trabalho bem personalizado, né? Então se a cliente A gente disponibiliza A gente tá com 17 modelos Hoje, né, Bia? É Além dos calçados, né? Então a gente disponibiliza dos modelos E personaliza, né? Então aí eu, Carmen, cheguei e gostei Desse modelo aqui que a gente chama Lolita, né? Todas as bolsas a gente carinhosamente deu nome Sim Essa é a Lolita Essa é a Lolita Essa aqui que eu peguei Essa é a Elô Não, a Elô é o máximo Tem o preto branco também Tem o preto branco É luxo Então dá pra fazer ela no pitão artesanal Que é esse estilo, né? Pra quem não conhece o pitão artesanal Ele é todo com esse trabalho manualmente Pintado à mão Ou o pitão assim, lisinho Que tem esse aqui, é o reticulados E hoje a gente tá sem nenhum que é o pitão curtos Que ele é todo É esse tipo de fotinho É É o pitão curtos E tem o morros E não tem que ter mais uma outra espécie Não, olha essa Mostra a alça dessa, Bia Que linda Agora tá a tendência muito forte, né? No verão Não, essa aí tá incrível As alças de lindiracolo Não, mas o que dizer Disso aqui Isso aqui é pra morrer Gurias O que é essa sandália? Vocês trabalham também em calçados, não é? Sim Olha o que é essa sandália aqui Essa é a nossa linha Leia, né? Linda De coro Maravilhosa Maravilhosa A Leia, esse desenho foi todo feito por nós E pedimos pra fazer o corte a Leia Não, linda Fica bem linda Ela é incrível E ela é super leve Apesar de ser um salto mais fino Ela tem todo com coro Qual é a altura dele? Dez, doze? Dez Dez Não, e o que é essa aqui, Gurias? É, é linda A gente fez todo o diferencial de uma bolsinha prática Básica, pequenininha, mas o diferencial dela tá na alça, essa mistura de cores e o trabalho E a gente disponibiliza também quem não quer, né? Só que ela é tão fashionista Claro Palsinha de corrente Ah, ela vem também com alcinha de corrente junto Ah, enjoei dessa alça, não quero salva Eu quero salva Claro Ela fica dá um toque mais cringe Não, muito Essa aqui é o salmão Então é bem linda Que bonito, né? É o salmão E em termos de preço, o salmão é mais em conta do que o piton? É Atualmente o piton é o que tem o valor para ser linda mais alto, né? Bia, eu vou te pedir aquele conjuntinho lá, aquela bolsa de purarucu com essa sandália Olhem que essa bolsa Não, as mulheres ficam enlouquecidas, não é, Bia? Ficam Não, e o produto delas é muito lindo A gente valoriza muito, né? Tudo que é feito à mão, artesanal Então todas, justamente por isso a gente optou por trabalhar com cor exótico, né, Bia? Porque essa particularidade Cada produto é exclusivo, é um a um, né? Então olha que peça maravilhosa Aqui é em purarucu e ela tá com a escama invertida, então dá esse efeito Ah, por isso que ela fica diferente É o efeito 3D que a gente chama Sabe o que eu achei mais bonito? É, fica diferente É bem particular, tem gente que gosta, tem gente que arreita pela outra As pessoas às vezes, eu que trabalhei com moda há muitos anos, ainda continuo trabalhando As pessoas muitas vezes perguntam, ah, mas por que investir numa bolsa assim, né? De cor exótica E a gente sabe que uma bolsa dessa é uma bolsa pra vida inteira, não é? Sim, é uma bolsa pra vida inteira É uma bolsa que quanto mais tu usa, mais bonita ela fica, não é? E ela não tem valor agregado só pela pele ser exótica Com certeza Ela tem valor agregado por ser feita uma a uma Uma disponibilidade, né? De ter o artesão que vai pintar Claro É o artesão que vai cortar É uma peça diferenciada É uma peça toda diferenciada Não, essa aqui também, ela é maravilhosa Essa aqui também é uma sandália toda artesanal, né? Tipo, é uma artesanal Linda Super leve E as sandálias vocês têm também toda a numeração Sim A gente trabalha A gente trabalha também até sob encomenda, né? É um diferencial Pois é, e se a gente quer uma criação diferente De qualquer coisa que vocês façam Vocês também fazem Personalizável o produto Sim Sim, a gente faz Não, o produto delas é super bonito Aqui em Porto Alegre, conforme nós temos Tem a venda na Florence Mix E tem também um escritório pra lojistas Para os lojistas que estão nos assistindo, não é? Essa é a nossa bolsa xodó Eu tô sem saber o que dizer de qualquer uma delas Olha aqui A gente vai vendo que precisa de todas É, precisa de todas Não é aquela coisa que nem ela Não, eu escolheria essa Mas eu quero sair do resto Mas essa daí pro dia a dia E esse aqui é lindo, Lias E ela é bem em bolsa A gente tem uma estilizada na shop bag, na verdade, né? Pra não ficar aquele modelo tão comum Não, e é grandona E elegante Ela tem uma alça maravilhosa Toda feita à mão Artesanalmente Esse é feito aqui de macranê E esse é o tom do azul da vez, não é? É, um azul serenite Olha que linda, gente O que que temos mais aí? Essa aqui a gente já mostrou? Essa aqui não Essa aqui é a Clutch Cami E esse aqui é um saco azul Cadê o saquinho Bia? Esse aqui na verdade é o saquinho Bia Ah, esse é o Bia Então essa aqui é uma Clutch, né? Bem atemporal também Ela é toda estruturadinha, não é? Estruturadinha, clean E a opção da alça É lindíssima É, pode tirar o sim ou não E a gente fez esse trabalho aqui no cartão artesanal, né? Que ela tava toda empurrada Essa é uma que vai do dia à noite, né? Sim, e a gente fez ela bem agora pra essa época de festas de final de ano De eventos que tem bastante E é uma cor incrível, não é, Gurias? Porque essa é uma cor que vai com tudo Mas quem quiser que é mais ousada Claro A gente faz outras cores Fazer outras cores Ou até no Pirarucu também A gente tem ela no Pirarucu Bordeaux também Que ela é incrível E essa corrente bem cartier Bem com a inspiração Um luxo Bem linda Um luxo mesmo, Gurias E aquela ali, ó, Gurias Essa daqui também é um modelinho clássico, né? Que tem que ter no bada-bola Essa também tem que ter Essa aqui é um super tem que ter Que tem as duas opções Não, olha que bolsa maravilhosa Essa também é uma que vai a qualquer lugar Vai a qualquer lugar Porque essa aqui vai no portel Ela vai pro trabalho Ela vai a qualquer lugar Olha como ela é linda, gente Eu adoro abrir pra mostrar, assim, o espaço interno Não, elas são maravilhosas por hoje Olha o trabalho de vocês Vamos ver, então, um sapatinho mais comum Mais comum são os escarpins Para mostrar que as gurias também trabalham Com peças mais básicas Esse é aquele escarpano mais básico Com saltinho Que tem que ter É, um salto mais estruturado Super usável Tu trouxesse o rosê também, não é? Sim No pinó moluros Olha que lindo, gente Faz o conjuntinho com a bolsa Ele é um paralisado, é? Ele tem esse efeito Ele é um paralisado E aquela mão ali? A mão ali divina, né? Ai, hoje eu vim com a Minnie, ó Deixa eu ver É uma joia É linda, é uma peça Olha o que é isso aqui, gente Não, é maravilhosa Que mule linda, hein? E tu trouxesse também uma clutch Que nem é para combinar Porque essa aqui combina Com tudo Que tem aqui Essa aqui faz toda a diferença A clutch Tem a opção da alcinha, né? Aí a gente coloca Uma graça também Um tamanho bem bom Onde cabe o sujeito A gente pensou no tamanho Para caber o celular expulso Porque tem gente que não pensa nisso, não é? E daí tu sai com a clutch Mas o celular na mão Daí não tem sentido, né? Uma vez a gente chegou a fazer Umas que nunca havia o celular Já pôs o celular Só aumentando Não, agora não dá Como é que ele vai carregar o celular? Uma coisa que a gente não fica sem também Não, eu vou guardar muito aqui, ó, gurias Aqui do ladinho Eu quero ver aquela lá, Bia Também tá uma classe Já vamos pegar todos os complementos A cara da riqueta, né? A cara da riqueta, né? E a gente fez até a familhinha Com corda com esse aporte Ai, eu não acredito Como é que é o nome dessa? Larissa Larissa Essa aqui a gente fez Olha que luxo Com inspiração Que tá super em alta Agora os laços, né? Não, o luxo Olha aqui, ó E ela também é toda artesanal Esse pitom totalmente pintado à mão Não, e o Natal perto, não é, gurias? Eu acho que é uma excelente sugestão De presente pros maridos Sim, claro Se puxarem, né? Não é, não é, não é Não tem desculpa Não vai errar Se der um conjunto desses Completo E tem mais aquele saco Essa é a nossa bolsa Carro-chefe Essa é aquela que tem Essa sim Tem que ter Toda hora você tá com ela Ai, eu vou Saio do trabalho Que ela é espaçosa Você consegue levar bastante coisa E vai pra noite E ela é chique E ela é chique Essa é a gente pira Essa é a gente pira Do caú, não é? É É, pior do que É Essa opção da alcinha Ficou boa, hein, gurias? A gente sempre tenta Elas pensaram em tudo É A gente sempre tenta pensar Uma alcinha curta E a outra removível Que, né? Pra poder dar essa opção Pra cliente Não, incrível Gurias Eu nem preciso dizer pra vocês O quanto eu amei O produto de vocês Que bom, que bom Elas, além de lindas, gente Elas são queridíssimas E pra encontrar Então, aqui em Porto Alegre Vocês têm todo Todo produto de vocês Ali na Florencie Mix Ou dá pra pedir Pelo Instagram? Dá pra pedir É De acordo com o que o lojista Quer mesmo Ter na sua própria loja Ele pode fazer o mix Tá, mas vocês vendem Direto pro consumidor Sim Daí vem da loja de vocês Isso Tá, mas a pessoa Não precisa ir até Caxias Ela pode pedir Pelo Insta A gente envia pra todo o Brasil Já enviamos pra vários lugares Até pra Turquinha Pra Montevidéu Já foi pra vários lugarzinhos Não, a alegria Assim, ó Já tem bebê Enrolando aí As coisas são lindas Que bom Vocês vão ouvir falar Muito delas Porque realmente O produto de vocês É muito diferenciado Muito diferenciado mesmo É, eu confesso pra vocês Que eu não vi Peças tão diferentes Assim Em termos de bolsas Até os sapatos Também Eu acho que eles têm Muita aquela pegada Europeia, né E maravilhoso Adorei receber vocês aqui Ai que bom É, gente É, foi todo nosso E eu fico super feliz De poder mostrar pra vocês Então a Bebeg Que é de Caxias Mas já está chegando Aqui em Porto Alegre E os lojistas Do interior Daqui de Porto Alegre Gente, isso aqui é Pão quente Dentro de uma loja Né Mas não é É pão quentinho Dentro de uma loja Não tem erro A gente quer ver depois Os lançamentos de vocês De alto verão Porque tem muito Moda praia Da Bebeg Também ainda Então é isso aí Muito obrigada E eu adorei A visita de vocês Não saiam daí Porque tem muita coisa Bacana ainda no programa Nós vamos ver Comercial e já voltamos